. Tá gravando né? Você já falou com sua mãe hoje? Você já falou com sua mãe hoje? Porque a gente tá colocando esse vídeo às 8 da noite Então provavelmente se você não falou ela deve tá muito pra você Seu desnaturado, liga agora E pensa numa desculpa boa, tá bom? Dia das mães, cara A gente tinha planejado passar esse dia das mães No Brasil, a gente ia viajar Agora no Brasil, mas a quarentena A quarentena Não deixou E a gente sabe que esse é um momento que pode estar sendo Muito complicado pra você que tá no Brasil Que é mãe ou que tem mãe Pro pessoal que tem os pais aí que estão Em quarentena e isolamento Porque tem pais mais velhos e tudo Estamos juntos com vocês Porque nossas mães estão também Todo dia a gente tem falado com eles Mandado nosso amor, nosso carinho E assim, é importante você fazer isso também Viu? É muito importante você fazer isso Então assim, ligue pra sua mãe Principalmente nesse momento de incerteza Tome o seu tempo pra falar com a sua mãe, tá? É importante pra ela Eu sei que você esquece de vez em quando, tá? Mas é muito importante pra sua mãe A mãe fica alegre com as coisas simples, tá? Não precisa gastar dinheiro É verdade, a minha mãe ficava hiper contente Quando eu rabiscava a parede Eu chamava ela pra ver Ela, nossa filha, que bonito, né? Eu também fiquei super contente quando ela falou Filha, mamãe vai te dar um irmãozinho Eu estou contente Que bom Sabe a música? Mamãe vai me dar um irmãozinho Voltando aqui Estou contente Que bom Você nunca ouviu a palavra cantada Falando dessa relação? Mãe estando... Tando irmãozinhos Com os filhos? Não, a minha irmã nasceu Tinha um ano, eu nem lembrava Nem lembrava, né? Nem lembrava A única coisa que eu sei da minha irmã Que minha mãe contou É que a primeira vez que ela levou a minha irmã Pra tomar um banho em casa Eu peguei um sabonete E taquei na moleira da minha irmã Eu fiz isso com a minha irmã também Ah não, a minha mãe saiu desesperada na rua Carregando minha irmã roxa Minha irmã tava roxa Tiveram que levar a minha irmã pro hospital Pra ver se não tinha nada errado Minha mãe falou que Ela tava dando banho na minha irmã Primeiro banho Entra o Leon Pega o sabonete Na cabeça Eu não sabia o que que era Eu não sabia o que que era Que que é esse monstrinho? Vamos acabar com ele Você não sabia o que que era? Irmão ou sabonete? Não, a irmã Eu vou explicar A minha irmã A minha irmã Nasceu um ano e Dois meses depois de mim Foi um ano Então eu tinha um ano Era um bebezinho Não, eu era um bebezinho Eu tava começando a fazer assim Eu nem ia andar Eu só fazia Acho que eu cheguei perto assim Oh Eu sempre imagino o Leon de barba fazendo isso Mas enfim Eu fiz isso com a minha irmã também Mas não foi um sabonete Foi A minha mãe conta que ela tava lavando louça Ela ouviu umas risadas As minhas risadas E a minha irmã começou a falar Nossa, elas tão se divertindo Né? Mas a minha irmã era muito pequenininha E eu rindo, rindo, rindo Minha mãe chegou lá E eu tava sufocando a minha irmã Com o travesseiro O travesseiro de pena Que a minha avó tinha feito Acontece Acontece Nas melhores famílias A minha x perneava e eu me matava de rir Não, porque, vamos falar Porque o primeiro filho Ele é o filho do sonho dos pais Os pais querem ter um filho Não, tem pai que sonha com o segundo Com o terceiro Não, 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 calma Veja a Flávia Kalina Não sonha, deixa eu explicar O primeiro filho é o filho do sonho Ou do susto, no caso Eu fui do susto Nilce, Nilce Deixa eu finalizar Aí o segundo filho É o filho da incensatez Porque eles tiveram o primeiro Tá dando trabalho pra caramba E eles numa loucura Que você não consegue explicar Falando, vamos ter outro Como se fosse ajudar Meu bem, é dia das mães A gente tem que encorajá-las Dizer, oi mãe, mãe Não, com um você já é mãe Com um você já é mãe Você já tem o título É igual aquele pessoal Que tira três doutorados Pra quê? Pra só estudar Não, você já é doutor no primeiro Nesse momento uma vasta audiência De segundos filhos Está se perguntando Não, não, mas essa Que é verdade O primeiro filho O primeiro filho Joyce, eu te amo, tá? Não, o primeiro filho É o filho do sonho Mas é que o segundo É do sonho do primeiro filho Entendeu? Eu queria ter uma irmãzinha Por quê? Meu bem, esse vídeo não é sobre você É sobre a sua mãe Não, é sobre minha mãe Lembrar de histórias Que você colocou sua mãe em perigo Coisas que sua mãe fazia Por exemplo Eu não coloquei minha mãe em perigo Sua mãe já te deu Não, ela que colocou Ao arremessar um tamanco Na sua cabeça A mãe do leão é muito boa Não, ela nunca arremessou o tamanco Nunca? Você falou que sim Acho que você esqueceu Acho que eu esqueci Não, não, não Não foi arremessar tamanco Não foi Não era ela que catava tudo Que tinha alcance e jogava em você? Não, era a mãe do meu pai A minha mãe ainda batia mais coisa de perto Acho que teve uma vez só que rolou ta mancada A sua mãe era aquela coisa queimar roupa A sua avó era tiradora de elite É, acho que minha mãe me bateu uma vez só Quando eu amassei os globinhos Que globinhos? Não, é porque tinha Não sei se tem ainda no Jornal Globo O Jornal Globo é o Jornal do Rio, tá? No Rio, agora Aí agora por conta da internet A galera descobriu que tem um treco chamado Folha de São Paulo No Rio é o seguinte É só Globo que lê, tá? No Globo tinha um negócio chamado Globinho Que vinha no final de semana Que eram duas páginas assim dobradas desse caderno Na página de fora vinha quadrinho Na página de dentro vinha algum tema de escola pra pesquisa E aí os pais colecionavam Globinho Por quê? Porque você montava uma biblioteca A biblioteca mais barata que você podia montar Pro seu filho poder pesquisar coisa Aí tipo assim Ah, a professora mandou fazer um trabalho de Independência do Brasil Pega o Globinho de Independência do Brasil E o Globinho tinha outras vantagens também Porque na época não tinha computador Então se você quisesse colocar uma gravura no seu trabalho Era só recortar Você tinha que recortar de algum lugar E o Globinho virava a fonte oficial de recorte de figura Pra trabalho de escola Aí você chegava na escola pra apresentar o trabalho Tinha 30 caboclo com mesma figura no trabalho Todo mundo cortou do Globinho Não, mas era assim Porque não tinha computador E quando tinha um moleque rico da sala Que tinha uma figura de um livro Que não era do Globinho Ele recortou o livro Não, era um alien É assim, o garoto estragou um livro pra fazer o trabalho Eu lembro que tinha um moleque na minha sala Não, mas aí não vem Não, eu lembro que tinha um moleque na minha sala Eu lembro que tinha um moleque na minha sala Eu lembro que tinha um moleque na minha sala O trabalho dele era digitado na máquina de escrever E com figura recortada de livro Era a mãe que fazia, meu bem Então, eu queria dizer pra todos esses fascínoras Qual foi o lance da sua mãe E o vídeo da mãe Tudo bem Aí colecionava Eu entrei na tangente aqui Entrei na tangente Volta, Leão Volta, Leão Que minha mãe Aí um dia Eu não sei o que aconteceu Que eu fiquei muito enfesado com alguma coisa Era moleque E eu tinha que fazer alguma coisa pra escola Que eu não queria fazer Minha mãe virou assim Vai ver no Globinho Vai ver no Globinho Eu tinha esse bolho de Esse pilha de jornal assim Eu tinha que ter Não tinha pesquisa igual no Google Minha mãe falava assim Procura que tem no Globinho aí Eu lembro que eu vi em um Eu tinha que olhar Globinho pro Globinho de anos E aí Tinha uma pilha de jornal assim Tinha uma pilha assim De Globinho Maior que o Leãozinho É não Aí eu fiquei enfesado Eu peguei e comecei a amassar todos os Globinhos Por que que você amassou os Globinhos? Porque eu não queria olhar no Globinho Eu odeio Globinho Aí eu Era tudo Globinho Por que que você amassou? Eu não sei Eu fiquei muito juniado Eu comecei a pegar Eu pegava a folha Eu fui uma por uma O que que a minha sogra fez? Porque você não é assim mãe Não Aí foi que ela Como foi o método corretivo Pra gente passar pra humanidade Ela pegou o tamanco Ah bom Foi tamanco mesmo Foi o que ela tinha no pé Ela pegou Não, mas acho que ela jogou também Acho que minha mãe jogava Eu acho que ela jogava A história é que ela jogava Mas eu não era tanto igual a minha avó Minha avó era tipo assim vassoura Bom, mas a gente vai te dizer Meu bem Minha avó era vassoura Você é uma pessoa hoje temperada Calmo Tranquilo Ponderado Você não é o menino Que amassava Globinho Então assim Ponto pra minha sogra Eu sou menino Né? Tipo assim houve uma transformação Eu odeio Globinho até hoje Tá bom? Levei tamancada por causa do Globinho Agora tem Google E não precisa de Globinho Eu lembro que a única vez que eu apanhei da minha mãe Foi que ela tava grávida E a gente tinha ido fazer compra Num mercadinho perto de casa E aí tinham três ruas Que a gente precisava atravessar E eu era muito, muito pequenininha E eu saia correndo E ela ficava desesperada Porque ela grávida De nove meses já Não conseguia me alcançar Mas eu não atravessava a rua Ela falava pra mim Não atravessa a rua E eu saia correndo na calçada E chegava na rua e eu parava Mas a minha mãe tava tão nervosa Ela ficava tão apavorada De eu atravessar e ser atropelada Que na segunda vez que ela falou Não é pra fazer isso Não é pra esperar a mamãe Não é pra fugir da mão da mamãe E eu fiz porque eu desobedeci Gente, ela... Eu não lembro disso, tá? Eu não tenho memória nenhuma Mas ela conta Que ela catou uma vara de mamão De mamoeira Mamo... Mamos... Mamona? Mamoneira? Vara de mamona? Vara de mamona Catou na rua uma vara de mamona E ó... Nas minhas perninhas branquinhas Gordinhas Que ficaram com um vergalzinho Aí eu fiquei quietinha Atravesei a última rua com ela Quando eu vi meu pai tava no portão Esperando a gente Começou a chorar Eu... Parquei meu pai Meu pai me bateu Aí meu pai falou Por que você bateu nela? Estragou todo o efeito E eu não aprendi nada com aquela lição Continuei atravessando a rua Sim E aí minha mãe desencanou Não bateu mais nunca mais na minha vida Mas ela baixia papo Ela conversava com a gente Quando a gente fazia coisa errada Eu lembro Mas as vezes ela não conseguia conversar As vezes ela ria A minha mãe... A minha mãe não ria de mim Nada que eu fazia errado ela ria Não tinha... Não tinha essa em casa não Eu não entendi a sua arte meu bem Eu queria ouvir as histórias da sua mãe As histórias que... Da sua família Da sua avó Das pessoas que você... Que te trouxeram até aqui Coloca nos comentários pra gente conhecer também Sempre tem boas histórias Sempre tem Sempre tem Vale história de tamancada Espero que você tenha gostado desse vídeo Todas as mães Feliz dia das mães E... Nossa homenagem pra vocês Feliz dia das mães Tchau 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 Tchau